A movimentação na feira de livros usados já é grande nos primeiros dias do ano. Nos corredores da feira, em cada estante, um comprador. Para mim, por enquanto, é sendo difícil, né? Porque eu tenho duas crianças e o gasto vai ser um pouco maior. E devido a começar mais cedo, devido a copa, né? Nós temos que se apressar para poder comprar esse material. E esse material você está encontrando facilmente aqui? Sim, aqui sim estou encontrando facilmente. Alguns compradores estão tendo a experiência de comprar livro usado pela primeira vez. É o caso da assistente social Luana Brito. A gente tem medo de que o livro esteja, seja do professor, ele não seja atual, ele tenha algum tipo de rasura. Então, o nosso medo é esse. Eu, pelo menos, particularmente, eu sempre compro livros novos, né? Então, esse ano, eu resolvi dar uma procurada antes e encontrei, de boa qualidade. Pelo que eu estou percebendo, é a primeira vez que eu compro. Mas compensa. Quer dizer, eu gastava quase dois mil reais e aqui eu estou gastando a metade. E já comprei todos os livros. Você percebe alguma coisa na escola, algum preconceito para quem compra livro usado? Não, geralmente eu pensava que algumas pessoas não compravam, achavam que não compensava. Mas eu encontrei recentemente uma amiga minha aqui comprando livros usados e eu achei isso muito legal da parte dela. Para o presidente da Associação de Vendedores de Livros Usados, Leandro Rego, as pessoas estão recorrendo cada vez mais à feira para comprar livros de segunda mão. A expectativa é que a gente tenha um aumento de venda em torno de 40% em relação ao ano passado. E com fluxo maior devido à antecipação das aulas por causa da Copa do Mundo. Hoje o pai procura mais a feira devido ao alto custo das escolas particulares. Então, quanto mais o pai pode economizar, melhor para ele. Então, aqui ele tem em torno de 50% o mais barato em relação à livraria. Ainda tem a oportunidade de dividir no cartão de crédito. E o que sobe, ele pode comprar o restante do material escolar, a farda, a agenda. E ainda sobra dinheiro, eu acho, para pagar uma mensalidade ainda. Outro serviço prestado na feira de livros usado é a reforma de livros. É limpeza, né? A gente corta o livro todinho, limpa ele. Se a pessoa quer, vamos supor que a capa está toda estragada, você quer furar ele novamente, botar uma espiral nova, a gente coloca, ele fica novo, novo o livro. Certo? Como funciona a limpeza do livro? Funciona, a gente vai para a guilhotilha, a gente recorta ele todinho, aí fura novamente e o livro está novo e pronto para o uso do aluno. As sobras de papel são guardadas e já tem outra serventia, o carnaval. A feira de livros usados possui 118 estandes e já existe há 20 anos. Foi fundada por um grupo de mães que adquiria livros através de troca, compra ou venda de livros de outros pais por um preço mais acessível. Legenda Adriana Zanotto